Anifrid Lindstad, Frida, lançou Somethin's Going On, seu primeiro álbum solo, produzido por Phil Collins, e continuou a compor outros trabalhos, como Shine, de 1984, de Upandetag, de 1996, em 2004 gravou com John Lorde o single The Sun Will Shine Again, incluído no álbum de Lorde intitulado Beyond The Notes. Frida casou-se em 1992 com o príncipe soberano Heinrich Russo Heus de Plauen, que morreu de câncer em 1999. Ao se casar com este príncipe, ela tornou-se membro da realeza, e passou a ser titulada como Sua Alteza Sereníssima, a princesa Anifrid Sini Heus de Plauen. Antes da morte de seu marido príncipe, outro trágico acontecimento ocorreu em 1998. Sua filha Lizzy Lott morreu num acidente automobilístico nos Estados Unidos. Em 2010, Frida gravou o hino gospel Morning Has Broken para o álbum Reconnection, de Georg George Vadenius, que trabalhou com músicas infantis e artistas consagrados da Suécia. Frida hoje está com 76 anos e atualmente mora na Suíça. Frida que te abriu o balanças de associa. Frida hoje está com 77 anos e atualmente mora na Suíça.